O que você acha das duas horas? Toca pra frente. Vamos começar? Vamos? Maravilha. E aí, qual que é o ponto de partida? Então nós começamos a criar uma estrutura de conteúdo, de programa, de manifesto. Aí nós começamos a desenvolver o site, aí nós falamos pro João Adel Bononi pra nos ajudar, entendeu? Nós começamos a formatar a proposta, porque uma vez lançado a gente... E eu lá muito mais, eu fui duas vezes candidato a prefeito da minha cidade lá. A minha cidade é uma cidade privilegiada, ela tem 200 habitantes, ela tem 4 missões de ginásio, 12 missões de televisão. Eu tenho uma mensagem lá, porque eu vou ser candidato a prefeito lá em 2008, eu tenho uma possibilidade de ser eleito prefeito na cidade e tem um orçamento de mais de 350 milhões de reais por ano. Então nós representamos lá uma alternativa de poder. Então não pode, não poderíamos construir uma proposta que representasse uma leviandade, uma aventura às demais pessoas que realmente querem ingressar na vida pública ou que já estejam e que querem fazer política com visibilidade. Aí nós começamos montando o site, começamos a rastrear o mapa da imprensa, começando a montar os nossos convites. E a preocupação em toda divulgação que nós estamos fazendo, o registro definitivo no TSE, nós vamos prestigiar todas essas condições provisórias que estão conosco desde o começo por serem membros fundadores. Então todos aqueles que estiverem conosco, na hora que nós fazemos a composição na municipal, na estadual e na nacional, todos os membros fundadores terão preferência na distribuição dos cargos. Então, algo que começou de maneira modesta, algo que começou de maneira muito simples. Hoje, seguramente, senhores, nós já estamos presentes em mais de 100 cidades do Brasil, destacando-se algumas capitais e já temos 17 representações estaduais e provisórias por todo o país. Chegamos no Rio Grande do Sul, chegamos no Paraná, chegamos em São Paulo, chegamos no Rio de Janeiro, chegamos no Espírito Santo, chegamos em Minas Gerais, chegamos no Rondônia, Amazonas, chegamos no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Sergipe, na Bahia. Que está se esfarando por todo o território nacional. Que é uma proposta limpa e outro modo da nossa divulgação. Que eu falei pro Vandor Hernando, nós não queremos construir partido que é malandro. Nós não queremos construir um partido calcado, na verdade, na velha prática de se fazer política, da baganha, de fazer um partido e que esse partido venha a ser uma legítima do Quero. Então, eu estou dizendo o seguinte, vamos construir um partido vácuo. Mas não um partido aluguel, não uma legenda para ser vinte e escala para terceiros, mas você vem pro partido para ser candidato ao vereador, para ser candidato ao prefeito, para ser candidato a deputado estadual, deputado federal, governador e assim por diante. Então, eu vejo que é possível. Nós construímos a legenda e que essa legenda tem, de fato, candidaturas em todos os níveis. Então, eu digo, não é um sonho, não é uma aventura que nós venhamos ter uma candidatura própria ao governo do estado da Paraíba. Uma candidatura que represente, de direito de fato, uma nova alternativa para toda a população do estado. Então, hoje é uma prévia que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui para explicar algumas bases, alguns fundamentos que nós estamos estabelecendo. e nós fomos entrevistados, tivemos a grata satisfação de sermos entrevistados pelo gênero da Rede Globo. O jornalista da Rede Globo, ele perguntava conosco, que é algo novo, né? Que ia saber qual que é a base do IPC. Ele disse, a base é a base da família. Nós defendemos o valor da família. Então, nós estamos exigindo de cada presidente de diretório municipal que viesse incorporar conosco um atestado de antecedentes criminais. e o governo complementou, quer dizer, o atestado do nada consta. Quer dizer, o indivíduo tem que ter realmente uma folha corrida do nada consta, uma pessoa realmente de bem e se o indivíduo eventualmente não praticou algum delito, mas ele pagou sua dívida para o estado brasileiro, não tem problema nenhum que ele viesse incorporar. Mas, para os dirigentes municipais, para os estaduais e para os nacionais, nós estamos exigindo o atestado de antecedentes criminais. Fazendo assim, crida-se um diferencial com relação aos demais partidos. Criamos um sistema já de credenciamento para o indivíduo que se crie ao partido. Ele terá direito a uma credencial personalizada, coisa que partido nenhum faz. Criamos uma credencial com uma código de barra, tem a foto do membro ou do dirigente. Nós vamos controlar todos os nossos membros dirigentes através de eleitores óticos. Então, é algo novo, algo realmente que vem, que traz uma credibilidade. que vive esse pedido, que vai ter a credencial personalizada. Ele põe aqui a camiseta dele personalizada. Ele tem a logomarca já disponível no site do partido. Ele quer fazer um cartão e vai fazer. Ele pode ser dirigente do partido. A concepção da marca, eu acho que foi muito feliz. Eu já percebi na bandeira, aquelas estrelas que tem o formato de uma cruz, do ciclo máximo do cristianismo, né? O lema, para fazer avançar a legenda por todos os municípios do Brasil. Então, nós estamos dando um pontapé hoje, né? Nós vamos voltar aqui mais vezes. O que nós queremos? Que cada companheiro aqui, não é difícil. nos indique pelo menos 10 novos diretores municipais. Não é difícil que cada companheiro indique um novo presidente do partido no estado da Paraíba. E tenha certeza que se o indivíduo estiver lá na costa, ele vai ser dirigente. Nós vamos acolher todas as indicações. Eu disse para o Paulo Hernando também. Paraíba não vai fazer figuração do diretor nacional. Cada estado vai ter uma pancada de até 10 pessoas perante o diretor nacional. Então, Paraíba terá até 10 membros titulares do diretor nacional. Então, Paraíba está sendo chamado, não para fazer figuração, não para ser um estado subjugado pelos demais estados da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vocês estão sendo chamados para ir lá para a Convenção Nacional, por informação e dizer, eu quero fazer tweet de tal maneira. Vocês vão ter direito a voto e voto. Então, na Estatural, a provisão é a nossa que tem 9 pessoas. Só que pelo Estatuto poderá ter mais de 27 pessoas. 27 pessoas. 27 pessoas. Então, há condições de absorver outras lideranças de movimentos sociais, lideranças sindicais, lideranças de movimentos de mulheres, lideranças de jovens. Então, nós estamos estabelecendo essa base e acreditamos que, pelo andar da carruagem, eu disse para o dado o seguinte. Em abril, agora, nós podemos ter aí 150 municípios seguramente, já em comissões provisórias. E aí, vocês podem me perguntar como fica a questão documental. A questão jurídica que nos dê a condição de lançar o partido já e que os dois com a candidatura aprovam. Então, eu estou dizendo o seguinte. Não depende do moderno. Não depende só do Ronaldo. Não depende só do Brasil. Depende do colegiado. Nós estamos construindo um grande colegiado a nível nacional para tentar prontificar o partido para 2018. Mas eu não sou iluminado. Eu não sou o ponto da verdade. Eu dependo das assinaturas de apoio. Porque uma coisa é você registrar o partido. O partido desistir. Isso nós não formamos as providências. CNPJ, já falamos para o contador, já temos que entrar na parte do documental. Isso é uma coisa. Mas, para efeito do lançamento de candidatura, é... Marifalda. Marifalda. Pastor, para essa prévia que nós estamos fazendo, hoje é uma prévia. Hoje é uma reunião com o liderança. É um pontapé, na verdade, aí, para o lançamento do PC. Então, uma coisa é você entrar na parte do documental CNPJ. Outra coisa é você ter o estatuto registrado no PC. Para o registro do estatuto, nós precisamos, por quê? Das assinaturas de apoio. E não é uma vez ter legitimidade. O que traz legitimidade, o que vai dar resposta político, são as assinaturas de apoio. E aí você vai dizer, o que é o apoio? O apoio é o seguinte. É um formulário. O indivíduo entra no site, tem o formulário coletivo. Quatro pessoas no coletivo, no formato atuático. O eleitor vai assinar? Já tem as compras disponíveis. Não envolve filiação. Então, qualquer eleitor, o cara camarada do PMDB, pode assinar o apoio, não vai nas filiando. Ele vai apenas assinar e dizer, olha, eu apoio a Constituição do Partido perante a estância do Brasil. Apenas isso. Não envolve nenhum compromisso formal, não vai ter que pagar nada, não vai ter que pagar a unidade, não vai ter que pagar a mensalidade. É apenas o apoio para cumprir, para a autenticação do partido junto ao TSF. Agora, vejam bem... E se sabe-as você não tem nada,